O que é que o senhor está fazendo com esse livro aberto? Eu sou um burro ou eu sou um idiota? Pode estar com os dois, mas deixa eu ler O que é que o senhor está vendo de tão interessante? Eu estou lendo um livro de geografia Ah é? E você já leu o livro todo? De cabo a rabo, cinco vezes Ah é? O senhor deve saber onde aqui está a Inglaterra Na página 54 Fala, fala Eu já passei pelo Brasil todinho Meu pai me levou Ah, viajar é muito bom Mas eu não viajei não Você falou que passou no Brasil todo? É, nós andamos em cima do mapa Bom, vamos falar sobre geografia, já que sou pacífico O que o senhor está fazendo? O senhor está metendo o dedo no nariz Eu? É, eu, viu? Eu senti a metade do dedo no nariz Não, não É poeira É poeira É bom É poeira Geografia Vocês sabem que o Brasil tem um ponto O Brasil tem um local polar Certo? Uma região polar Onde o Brasil tem um posto avançado Como é que se chama? Chama-se Comandante Ferraz Onde é que fica? É na Brahma Na Antártida Errei só o cerveja Ô Paçoca Se eu puder Algum problema, seu paciente? Obrigado, Bray Caiu a coisa Posso continuar com a aula? Faz uma boa mestre, vamos que o meu pai paga Quem paga o seu pai, paga o quê? Alô, mãe Você sabe que a Terra É um planeta muito antigo Existe gente aqui, segundo os cientistas Dizem que a Terra tem 4 bilhões e meio de anos Como é que os cientistas chegaram a essa conclusão? Eles olharam a certidão de nascimento dela Ah, e aí você leva a gente na enxurrada, menina A gente se mata a dizer raça de estudar em casa Você vem aqui e bota tudo por água abaixo Menina, raciocina, menina O que está com problema em casa? Que isso? Precisa de dinheiro? Eu também preciso Pessoal, faz favor Dirija-se a mim Como é que os cientistas chegaram à conclusão que a Terra tem 4 milhões e meio de anos? Contando as velhinhas do bolo no dia do aniversário dele Vocês sabem o que é costa? Costa é um litoral muito bonito Temos na França Cote de Azul Que é a costa azul Temos a costa do Marfim Temos a costa da Itália, do Mediterrâneo Seu Pacífico, uma costa famosa A Galcosta Mas você sabe tudo que eu disse Ah, isso é leitura Leitura é importante, menina Leitura é saber Lê tudo o que você achar Lê aqui, lê ali, lê aqui Lê ali e me Pacífico E como foi que você aprendeu agora o que estava de ler? Numa época em que eu estava sofrendo de prisão de vento Eu ia no banheiro, mas eu li até a lista telefônica Pacífico, fica calvo Eu demorava para o banheiro o professor me permite eu demorava no banheiro porque eu quando alguém sai do banheiro eu não entro logo não tá louco para aguentar eu já entrei e já levei cada baforada agora a gente não o da gente nós não sente nós não sente já acabou posso continuar tem hora que dá até rumba lá no banheiro qual é o oceano que banha o brasil eu não sabia nem que o Brasil tomava banho vocês já imaginaram o tamanho do chuveiro para lavar o Brasil eu sei professor o Brasil é banhado pelo oceano Atlântico ela mas ela é brilhante brilhante a calcinha dela que esfrega uma carteira fica brilhante a calcinha dela você para você para com isso aí para com o que o perop o perop ele fica me cutucando por baixo não sente o seu colega menino que deu o teu sapato tem três vezes o sapato dele o que o que é ilha ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados você entendeu ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados e o que é uma porção de ilha juntos como se chama é uma porção de terra cercada pela porção de água e pela é uma porção de lado é uma porção de ilha arquipélago é por isso que eu gosto de você ele gosta da mãe dela não diz não para ninguém aquela mulher lá o paçoca como se chama pessoa que nasce na na Grã-Bretanha recém-nascido que que é o professor agora pergunta para mim também porque senão elas vão pensar que só ela sabe as coisas não pacífico ela errou de novo quem nasce na Grã-Bretanha é britânico é britânico britânico ah sim quem nasce na Grã-Bretanha é inglês entendeu seu pacífico temos cidades lindas no nordeste eu posso citar Salvador posso citar Aracaju posso citar Natal digo uma cidade linda perto de Natal Reveillon Reveillon é depois de Natal ela pertinho pertinho menina me diga uma cidade religiosa daqui do Brasil bom Jesus de Pirapora outra bom Jesus de catapora vamos mudar de assunto que ele vai mudar de assunto no melhor da festa o dirigente que nós sabe ele tranca ele tranca quem nasce em Portugal é português quem nasce em Lisboa Lisboeta e quem nasce no Peru Perueta já que uns para o seu pacífico professor o senhor estava falando agora mesmo da Grã-Bretanha na Inglaterra tem muitas tradições não é assim a Inglaterra sem dúvida alguma o país de mais tradição é né eu sonho sempre com a Inglaterra e quando os Inglaterra tão falando comigo quando que eu sou pacífico o inglaterra que nasce lá quando quem sou pacífico os Inglaterra os Inglaterra os Inglaterra eles estão falando comigo então eu não entendo nada do que eles falam porque eu não entendi o sonho porque o meu sonho não tem legenda em português professor como se chama a pessoa que nasce na terra do fogo na terra do fogo churrasco churrasco Vai parar ou não vai? Vai parar ou não vai? Vocês estão vendo o que é? Para cá! Para de mim! Para de mim! Ativa o nosso filho! Para de mim! Eu sou o que? Um palhaço aqui dentro? Quem é o que? Posso aqui? Eu sou o Pacífico! Eu sou o Pacífico! E joga com o meu pinoa? Está me doido! Diga o meu nome de um país onde faça muito frio! Suécia! Faz muito frio na Suécia, professor! Muito frio na Suécia? O leite congela dentro da vaca? Congela? E como é que faz para o leite sair? Bota a vaca em cima da fogueira! Ah! Aí! Você põe a vaca lá no pau e fica... Faz uma fogueira e fica girando a vaca lá! E o leite sai normal? Ferve! Ferve, menino! Tem algumas cidades lá do Nordeste que quando faz muito calor... O pessoal, em vez de dar milho, dá gelo para as galinhas! E galinha come gelo? Não, porque senão a galinha bota o ovo frito, menino! Ovo cozido! Eu não gosto de ovo frito! Eu não gosto! Eu não gosto de ficar de gordura! Eu gosto de ovo mole! Ovo mole! Eu chupo, eu passo um buraquinho lá e chupo! Ô professor, posso dar uma pergunta? Que pergunta! Aqui vale tudo! Que pergunta! Vale tudo! Até a camisa de duas cores, ouviu? O senhor botou um remendo aqui em cima! O senhor botou o remendo? É, o que é isso? Falho! O povo da Suécia é um povo muito educado, não é? Mas é um povo educadíssimo! É! Olha, eu estive lá em Estocolmo, padre! O que é que foi? O que é que foi? Ele faz força, ele faz força, roupa, mas... Eu te misto! Depois sai daqui e vai devolver pro homem! Cala a boca! Aqui todas as roupas são emprestadas! Falando sobre a Suécia! Eu falo mesmo que não tem ninguém que trai roupa de casa! Tem, loutor, o quê? Eles alugam aí o dono da escola, o Santos! Não quero falar o primeiro nome deles! Falando sobre a Suécia! O povo do senhor... O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Esteja, fica só um pouquinho assim, velho! Não, senhor! Sente direito! Sente direito! O que é que é? Está cansado? Não quero facilitar um pouco! O povo sueco... Agora eu vou falar até o fim! O povo sueco... O povo sueco é um povo tão educado... Que eu cheguei em Estocolmo... E vi uma senhora cair no chão, coitadinha! Todos vêm socorrendo imediatamente! Levaram pro socorro! Mas não, senhor, não sabe o que aconteceu com o povo? Vamos ajudar ela! Em Estocolmo! Não sabe o que aconteceu comigo, filhada! Eu estava na igreja da Penha, no Rio de Janeiro... Lá tem 500 degrau! Eu estava lá, aquele monte de gente... Uma velhinha despencou lá em cima! Mas veio a velhinha, bolsa, guarda-chuva, terço, santinho... E ela rolando até aqui embaixo! E você não fez nada para socorrê-la? É, eu pensei que ela estava pagando promessas! Eu não fiz nada para... Vamos progredir, hein? Vamos progredir! É, me desce, me desculpe! É, pelo amor do que você... Você tem cara de abacate, coitadinha! Ah, muito obrigado, senhor! Só que bonito, né? Com um, é com um ó... E esse que é bem burro! Para que... Eu ainda perco o meu tempo! Eu ainda perco o meu tempo! Vai sentar! Qualquer dia, eu vou! Eu ainda vou desistir de ser professor! Nós te damos a maior força! Vamos continuar! O que o senhor já está começando a querer fazer? Não, é o mesmo papel que eu guardei aqui! Uma coisa muito bonita, muito linda, aconteceu no Brasil... É? Há anos... É! Há anos atrás! Quando, vergonhosamente, tínhamos a escravidão! Mas! Mas! Homens de coração! Pessoas bondosas começaram a pensar nos negros! Fizemos, então, uma primeira lei! Que foi a lei do sexagenário! A liberdade dos negros a partir dos 60 anos! Exatamente! E depois? A lei do ventre livre! Seu pacífico, o que era a lei do ventre livre? Era uma lei que permitia os escravos, o senhor Tapum, sem pedido escuro! Pente, pô! Isso é coisa que se faz! A lei do ventre livre é que dava a liberdade dos negros que nascessem a partir daquela data! Ah, senhor! Não sei como eu gosto da sua cultura! A cultura dela é tão boa assim! Não, ele gosta da cultura da mãe dela! Ele gosta de beliscar a cultura da mãe dela! A mãe dela tem uma cultura... Não dá nem pra sentar, porque é ar de rio! Professor! Fala, Alemanha! Alemanha! O que é? Alemanha! O nome dela é Alemanha! Mas você não para de falar! Alemanha é nome de nação! Não é nome de pessoa! Porque se eu tivesse nome de Alemanha, eu ia reclamar na Procon! Até parece que pacífico é muito bonito, né? Não chora não, pacífico! Desculpa! Você me desculpa, pacífico! Não chora! Por favor! Nada, seu colega! Nada! Pede pinico! Pede pinico! 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 Pede pinico! Como? Nossa! Não já falou? Você é maluco? Coitadinho da menina! Para aí! Isso aqui virou um circo! Desculpe, desculpe, Alemanha! Alemanha! Desculpe, neném! Desculpe, neném! Pede pinico! Agora que desculpa! Pede pinico! Pede pinico! Pinico! É, gira! Pinico! Pinico! Para! Para! Pinico! Pede pinico! Pinico! Filha daquele! Pede pinico, jacaré! É! Ah, professor, desculpa, que eu não aguento tanta humilhação! Me afundou o osso aqui! Mas que virou um circo? É! Virou um picadelo isso daqui? É! Pega aí seus... seus cadernos, filatos! O que que vai ser? Cala a boca, eu vou falar! Mas vamos dizer, o que que vai ser? O que que vai ser? Vamos brincar de outra coisa, vai! Vamos! Olha, eu depois indico pra brincar de foda! Você quer brincar? Mala aqui com o que eu vou brincar! Só que eu vou brincar desse lado aqui! Ah, para com isso, pessoal! Para com isso! Ditado! Ditado? Pega aí o can... É pra escrever? Não, é pra comer! O senhor pega o ditado e come! Gente, vamos, vamos! Professor, pode ser com caneta? É lápis, porque se você errar, você apaga com a borracha! A caneta, vai! Tá bom, então é com caneta! Pode usar caneta! Não, acho que eu vou fazer com lápis, porque... Se eu errar, eu eu apago! Se eu errar, eu eu apago! Não, não, eu vou fazer com caneta mesmo! Tá bom, então pega aí, vai! Chega! Eu escrevo! O terremoto! Eu vou falar devagar pra vocês pensarem antes de escrever! O terremoto! A tarde estava ensolarada! Eis que de repente... Um forte vento... Espera, espera! Começa! Espera um pouco! Onde é que o senhor está? Tô pegando a caneta, não! Ah, não acredito! Isso tudo que eu falei não adiantou! O senhor estava falando? Pode falar, o senhor! Oh! Terremoto! A tarde estava ensolarada! Eis que de repente... Um forte vento... Calma! Onde é que o senhor está? Terremoto! Ah, não! Ah, não! O que está fazendo aí? Hein? Quem está chiquendo meus corpos? Estou com torcicolos! Juntos de dentro! Que bem, escute... Põe dois R's! É... O terremoto é com três R's ou quatro! Terremoto é com dois R's, parceiro! Eu vou botar quatro pra agradar ele, menina! É com dois R's! Depende, se o terremoto for muito grande... Posso continuar? É, posso! O que é? O terremoto! Está balançando tudo! Desenvolvido! Desenvolvido! Ô, terremoto! Terremoto! A tarde estava ensolarada! Mas... De repente... Em forte vento... Pera! Começa... Onde é que o senhor está? Terremoto! Seu terremoto pode seguir, pessoal! A! Hum? A! A! O que que está... A! O senhor está com dor da garganta? A! Ah, é a terremoto! Não! A tarde! A tarde! A tarde... Estava ensolarada! E deste dia... Por que o senhor não chega? Na avenida São João! Pou-pou-pou-pou-pou-pou! Seu Pacífico! É ensolarada com C. Cedilha! Hein? É ensolarada com S! Cadê o S? Ah, a tarde estava ensolarada e derreteu! Derreteu! É incrível! É incrível! Pessoas em suas casas olhavam os barômetros e fortes ventos começaram a ser ouvidos. Agora presta atenção, eu vou falar palavras onomatopaicas. É o que, seu pai? Fora filhinho, é o que? Fala, deixa o saquinho de papai. É um terreboto da tarde surarada, nomatopaico. Nomatopaico. Ô nomatopaico, o que é o nomatopaico? São palavras que são assim, pum, zum, pum, pum. São palavras, nomatopaico. Pum, pum, é o nomatopaico. –Atraso, zoom, zoom. –Pruah, pum como. São palavras onomatopaicas, pum, pum. Exato. Então começam com os ventos. Quer ver? É mais ou menos esse barulho aqui, né? Pessoa, é mais ou menos isso aqui, ô, ó. Pum, tá, pum. Oi, quando é novinho, novinho o pum é assim ó. Ó, quando já tem mais idade é assim, ó. Agora quando tá bem velho é assim, ó. Mata uma espalhada aí. Eu não sei porque aqui já não tem mais controle. Ai, garoto. Alta uma espalhada. Onde é que nós estamos? Pera, então, por favor, vamos fazer então de... Os povos acusavam fortes. Meu professor, acu o quê? Acusavam, só não sabe o que é acusada. Ah, sim, quando a molecada vai tomar vacina lá em casa, fica tudo de bunda ali fora, então... Silêncio! O senhor tem que tomar uma vacina contra a burrice. Ah, vacina contra a burrice tá em falta, já foi lá. Como que tá em falta? A família Nóbrega acabou com o estoque. Obrigado por assistir o SBT. O que tá em falta? O que tá em falta? Obrigado.